Vambora então pro próximo jogo aqui da nossa carreira, né? Malik Monk vai chegando. Eu espero que isso não indique que o Fox não vai jogar, eu espero que ele jogue. Contra o Lamelinho, contra o Brandon Miller também, né? Vambora! Vamos pra mais um jogo, agora fora de casa. Depois da derrota aí, que vocês viram contra o Man. O time foi buscar 20 pontos, fizemos 34. Infelizmente, a gente não conseguiu a virada, o Jamoran fez 48 pontos, jogou muito bem. A gente bateu de frente com o Tren, né? Batemos de frente com o Jamoran. Vamos ver quem vai jogar do outro lado. Lamelo, Terry Rousey, Gordon Hayward, Miles Bridges e Mark Williams. Vamos lá, então. A bola vai subir pra um jogo que, teoricamente, nós temos que vencer. Mas vocês sabem como é que é, né? Vocês sabem como é que é. Vambora! Começou! Mais um jogo do nosso sacramento, do seu, do meu, do nosso sacramento, pra vocês ligarem a lanterna. Sabonis, não, Sabonis, vai lá dentro. Dá comé, dá comé. Vai lá dentro. Tu tava contra o PG, Sabonis. Pô, que leitura porca do teu jogo, hein, Sabonis. Ah, olha lá. Não era isso. Não era isso sim, era isso sim. Vambora, vambora. Vambora. Boa, Barnes. Calma, vambora, vambora. Vamos ter calma, Foxy. Foxy? Legal, legal, foda. Keegan Murray. Vambora, Sabonis. Marquei bem, marquei bem. Nada? Não, 29%. Não, Sabonis, tu trouxe a marcação pra dentro do garrafão, já tinha passado do cara. Pô, cara, boa, Murray. Boa, Murray. Legal, vambora, vambora. É isso que vocês querem? É isso que vocês querem ver? É isso, né, que vocês querem ver, né? Ele não tá nem reivre pra nada e eu também não. Fed the way, Colby. Olha só a cara. Meu. É o estudo limite, Brasil. Cozinhado, Lamello. Que bolinha, ai. Todo mundo faz o que quer no garrafão do salão, ali. É inacreditável. Ah, meu. Fox. Fox. Que bolinha, que bolinha. Sacramento Kings. Vamos. Ai, ai, ai. Open. Isso não foi. Olha o Breno Miller aí. Camelo. Que bolinha. Olha os caras marcando o pequeno, cara. O jogo tá equilibrado, hein? O Adam Hill antes. Vai passar. Marca, Marca, Topping. Boa, boa, boa. Boa defesa. O jogador forte daquele jeito ali. Ai. Sobe nele, Topping. Meu Deus, caras. Bom, média distância. Dois em, dois em, dois em de cria. Não, o que que tu tá fazendo, Murray? Ah, Murray, pô, tá brincando, tá assistindo o jogo. Que difícil isso, tio. Bora, pra três pontos. Vambora, 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 vambora. Vamos sair do prejuízo. 43 a 40. Não era pra ele estar sofrendo quando sou esse time, não, cara. Boa, boa. Boa, Murray. Que bolinha, mano. Espírita. Boa, Fox. Que bandejinha. Eles pausaram. Que bandeja do Fox, mano. Ah, vocês vão ficar tomando essa bola nada a ver? Tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Esse é o trabalho. Bandejola. Nossa senhora, essa bola passou no limite. Podomantas. No limite. Vamos, Sabonis. Que perigo, mané. Vamos, Sabonis. Vambora. Vambora. Já fui. Vamos. Takeover. Rápido. O Dr. Rosinha não vai me marcar. É isso. Let's go. Pegando fogo. 20 pontos no segundo quarto. É isso que vocês queriam, né? É isso que vocês queriam, galera do YouTube, né? Ah, bater cachorro morto é mole. De fato, é mais fácil, meu. Sobe comigo. Sobe. Meu amigo, Sabonis. Too little. Too little, too short, baby. Acelerou. Tá bom, valeu, NT. 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 Ah, Jota. Aí você deita os cabelos. Aí vamos falar da dificuldade. Aí vamos falar de tudo que... Ah, mas também aí é fácil. Ah, mas contra o Rosinha. Ah, mas aí contra... Tá ligado? Eu tenho que fazer o meu serviço. Eu tenho que fazer o meu serviço. E é isso. Eu tenho que fazer o que eu sou pago pra fazer. O Rosinha não... De fato, é muito difícil o Rosinha me marcar. Aqui a gente vai pra 40 panchas. Fazer uma dá. Bora! Tomando das Sabonis! Nossa, que jornada. Esse Marco Williams vai ser bom com o Lamelo, né, mano? Esse ano, né? Beleza, clampado. Olha o Rosinha, mano. Uma máquina de fazer merda. Ai, assim... Esse jogo não tá ganho, não, mano. Fica fazendo gracinha? Fica fazendo gracinha? Parece que eu tô forçando um pouco. Estou forçando um pouco a situação aqui em cima do Rosinha. Rosinha, alguém tem que pagar a conta do Jamoran. O Jamoran foi lá e botou 48 pontos na cabeça do nosso sacramento. Alguém vai ter que pagar essa conta. Calhou. Que, infelizmente, não foi nem uma situação que a gente combinou e tudo. Ah, rapaziada, vamos bater no Rosinha ali. Vamos bater no... Não. Calhou de ser você, irmão. Mas, assim, acontece. Não entendi. Ai, ai, ai. Lamelo. Lamelo! A bola na mão certinha do Lamelo, mano. Passei pro Lamelo. Eu passei a bola pro Lamelo. Olha o que aconteceu. Que defesa, mano. A defesa performou, hein? A defesa foi bem demais. A defesa foi muito bem. Legal, rapaziada. A da todos os envolvidos. Parabéns. A gente, a gente fica cansado. Vamos, vamos. 28 pontos pro Demar. Impressivo, não quiting these guys MP finds fault Ooooooooh Que isso? A good connection there with his teammates MP, showing you really good timing on that alley-oop Meu amigo Soltou no Twitter? Shadon Layward Bandejinha Cara, o Rose realmente Hoje vai ser 50 pontos nesse jogo Já consigo ver Que bola do lamelo, cara Figan Figan Murray Pra 3 pontos Vamos Ai, Fox, achei passado Legal Que bola, Fox Valeu, valeu I see you, boy Do inglês Eu vi você, garoto Olha essa bolinha, mano Que isso? Cara, os caras triplicaram a defesa Não, 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 não Não Marcado Não, Marcado Ele acerta 21% Oi O que fizeram com o meu Ozir, cara? Meu amigo O Ozir está pagando a conta legal do Jamoran, hein, manos Bora, Malik Bora, Malik Eu te achei sozinho, Malik Te achei sozinho, Malik 9 assistências Vamos pro Double Double, hein Vamos para o Double Double E já bati a meta, hein Já vou pagar a aposta Professor, acho que vai poupar a gente no último quarto, será? Queria fazer 50 pontos nesse jogo Olha essa Eles são perigosos Como ele vai liso Esse rebote era meu, não era não? Dá pra gente fazer o Double Double nesse jogo, hein Eu nem sei como é que eu passei nessa bola, mané Parece que eu botei no Hulk Tadinho do meu Charlotte, mané Meu Deus, Malik, mano Depois da derrota que a gente teve aí Com 48 pontos do Jamoran A gente vai conseguindo uma vitória boa Uma vitória com um jogo muito forte do Demarley, né Pra ninguém botar defeito Pra ninguém botar defeito Ninguém, absolutamente ninguém Perfeito no ataque, perfeito na defesa Aí, ó Fogo pro banco Treinador Pode dar aquele descanso pro nosso Demarley Não precisa nem voltar rápido Ele volta Tipo assim, eu tô jogando melhor Mostrando, tipo, as ferramentas Ai, ai, ai 10 pontos Eles são perigosos Mas eu estou aqui Eles são perigosos Mas eu estou aqui Estica, estica, estica Ih, que bola Que bola, que bola Que vem comigo Ai, ninguém passou Vai, Magui Vamos, Magui Mais um passe de costas Double 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 pra ele Double Double pra ele Ficou especialista nesse passe, hein Do nada Eles são perigosos 38 pontos 10 assistências, hein É, tá vendo? É isso que eu tô te falando, mano Nesse jogo Ele tá mostrando Todas as tributos Que ele tem Não é pela pontuação É Midranger Fedaway A Dunk Pô, é drible É passe Pô, é bandeja É... Tá ligado? Ele tá mostrando tudo Ficou puto, né Ficou puto depois do último jogo Contra o Memphis, mano Apesar dele ter feito 34 pontos Naquele jogo Não foi uma performance Tão boa, né Calma Uh, ai Valeu, tá bom Valeu, Sabones Esse jogo não tá ganho 10 pontinhos Não é nada na NBA, hein Manos 10 pontinhos Não é nada, hein Rosia Hoje não é o dia Que tu vai me marcar, Rosia Colby Hoje não é o dia Amanhã também não vai ser o dia Daqui a uma semana Também não vai ser Daqui a um ano Diria também que não vai ser O dia que tu vai me marcar, Rosia Não é, Rosia Não vai ser Marcado 47% Ele respondeu Beleza, então, Rosia Vamos lá, então Vamos brincar Vamos brincar, então, Rosia Não Ai, ai, ai Não era isso Nove pontos Eles são perigosos Sete pontos Eu tô de take over Vambora Agora é a hora de assumir o jogo Eu tô de take Bora, Fox Deram, Fox A raposa A raposa Quer ganhar Ele quer ganhar Também quero, Fox Vambora Calma Nossa Como é que essa bola caiu, velho Calma, Sabonis Dá, Sabonis Isso, Sabonis É o famoso Toque-me-voi, Sabonis Pô, vambora Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Vitória 104 a 95 Finalmente uma vitória 44 pontos Pro Demar Demarley, mano O time tá feliz O time tá com a campanha boa, né Tá mostrando um bom basquete Só que Contra algumas estrelas O time não tá conseguindo performar Ó 16 pontos pro PJ Lamelo com 15 17 assistências pro Lamelo Cara, jogar com o Lamelo Deve ser muito bom Olha o Rosia 5 de 24 Olha a bola de 3 Do Rosia É inacreditável Ele ter chutado tantas bolas de 3 44 pontos pro Demarley Deram um Fox Não acompanhou hoje, né Hoje foi um jogo Confesso Foi um jogo Fox Desculpa Peço até desculpas Confesso Que foi um jogo Um pouco Como é que eu posso dizer Fominha da minha parte, né Não é como eu gosto de jogar, né Tá vendo É isso que eu não gosto Tá vendo Acontece, Fox Não é o ideal Mas acontece É isso Rapaziada Não esquece então De deixar o seu like Que é muito importante Compartilha E se inscreva no canal Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri